Com vocês, Nelly e Di. Roda a vinheta aí, Nayane. Dia é gatinha, noite é tigreza, mas sabe, cê diz quando ela é a cara da riqueza, ela causa inveja com certeza, ela é a cara da riqueza, ela causa inveja com certeza, ela é a cara da riqueza. Rebola pra baixo, rebola pra cima, mostra seu corpinho de menina girando pra um lado, girando pro outro, se for até o chão ficar gostoso, rebola pra baixo, rebola pra cima. Mostra seu corpinho de menina girando pra um lado, girando pro outro, se for até o chão ficar gostoso, ela causa inveja com certeza, ela é a cara da riqueza, ela causa inveja com certeza, vem comigo. Corpinho bem sarado, rostinho de princesa, todo mundo acha ela a cara da riqueza, de dia é gatinha, noite é tigreza, mas sabe, cê diz quando ela é a cara da riqueza, ela causa inveja com certeza, ela é a cara da riqueza. Ela é a cara da riqueza, ela é a cara da riqueza.